Ah, então quer dizer que vocês querem saber como é o custo de vida aqui para compras no mercado, né? Bora lá! Fala, gurisadinha! Beleza? E sim, gurisado, hoje é o dia do vídeo que muita gente já pediu aí, complementando e deixando mais atual aquele outro vídeo que eu fiz sobre o custo de vida aqui. Porque hoje eu vim no mercado e vou fazer uma simulação de uma compra básica de comida aqui. E a gente vai usar produtos bem regionais e comuns daqui de Buenos Aires. E claro, depois a gente vai conversar sobre os gastos e como isso pode ajudar a projetar a vida de vocês aqui sem pensar em comer todos os dias no McDonald's, né? Então hoje o assunto é o supermercado, eu queria dar uma explicaçãozinha e falar um pouco como funcionam os mercados aqui na Argentina. Aqui basicamente a gente tem duas variantes de supermercado. Os mercados comuns e os mini-mercados, que curiosamente sempre são administrados por chineses. Por isso que aqui eles são convenientemente e carinhosamente chamados de chinos. Ah, e os mercados convencionais também tem suas versões gigantes e menores também, como as versões Market e Express. Essas versões menores aí são mais adaptadas aos bairros residenciais, né? E os preços, gurisado? Os preços não são aí tão diferentes entre eles, né? Mas claro que tem a variação de quanto maior o mercado, menor é o preço. E também dependendo da zona onde está instalado o mercado também varia um pouco, né? Mas claro, a gente não pode tomar isso como lei pra tudo. Por exemplo, se tu quer comprar um vinhozinho, os melhores preços você vai encontrar nos chinos pros vinhos. É curioso, mas é isso aí. Então o que vale a pena é pesquisar bastante e vocês vão aprender mais isso quando vocês já estiverem aqui, né? Então o que você tem que fazer é ficar ligados aí pra economizar uns prezinhos a mais. Mas chega de papo agora e bora falar sobre as comprinhas que a gente faria aqui. Começando então, gurisada, pelo básico aqui pra uma pessoa que não é vegetariana e que já pegou bastante os costumes argentinos. Tá falando de carne, leite e pão. Pra fazer bem básico mesmo, escolhi um corte clássico de carne aqui, que é o quadril pra fazer bife, já vem nos bifezinhos. Ele tá custando aqui R$103,90 o quilo. O leite, no caso, custando R$27,99 o litro. E o pão, que aqui na Argentina é um pouco diferente, ele não sai quentinho toda hora no mercado. E geralmente aquele fatiado de saquinho de forma é bem mais caro do que o da padaria. Então aí eu escolhi esse mini baguete por R$4,80 a unidade. Obviamente todos esses preços são em peso, gente. Pros lanchinhos aí vai bem uma bolachinha comum e não nem adianta falar que é biscoito aí nos comentários, porque eu não dou bola, é bolacha. E essa clássica aguissau aqui tá custando R$29,99 o pacote de três pacotes. E pra não comer essa bolachinha no seco, eu escolhi aí o mais próximo do nosso requeijão aí no Brasil, que é essa espécie de cream cheese, esse queijo cremoso, que é o... Passou a galera aí. Que aqui é conhecido como Casse en Creme, que é a marca. Ele tá custando R$43,99 o pote. E pra dar uma variada na carne comum e pra fazer uns lanches rápidos, resolvi escolher esse, que também é um costume argentino aqui, pra fazer até na churrasqueira, né, quando tu quer juntar os amigos pra uma festinha rápida. E também é como chamar café solúvel de Nescafé e fotocópia de Xerox. Esse aqui é o pate e tá custando R$55,00 a caixinha com quatro. Caixinha com quatro pates. Aqui a galera também toma muito chá e tá valendo aí um chazinho, né, pra acompanhar na noite nossas bolachinhas com queijo cremoso. E a caixinha de chá preto aqui comum tá custando R$20,90. E pra variar as bolachinhas e pra ter um pouquinho mais de doce também, eu escolhi aqui um pacote de bolachinhas sortidas, que é muito comum, a galera come muito aqui com o mate. E ela tá custando... Você gosta? Você. Não é. Não tá filmando, a senhora tá filmando a minha. Sim, eu fui rotundamente expulso do mercado. Bom, mas a gente já tinha quase tudo, vamos só continuar esse finalzinho em casa e eu explico o resto que a gente comprou. Bora lá. Já cheguei em casa aqui depois de sair do mercado, na verdade, depois de ser saído do mercado, né, não podia filmar teoricamente, que bom que eu já tinha conseguido bastante coisa, né? Ah, então vamos lá. Onde é que eu tinha parado mesmo? Ah, vi aqui agora e a gente tava na parte onde eu disse que eu escolhi aí umas bolachinhas sortidas pra acompanhar o mate, né? Bom, esse pacote de bolachinhas sortidas aí, tava saindo R$25,69. Já que a gente falou do mate, a erva mate aqui, por sinal, tá custando R$52,90 o quilo. Ai, gurizada, aproveitando o nosso pão lá, pra aquele sanduichinho maroto, a gente pegou presunto e queijo aí, o queijo custando R$55,93 e o presunto custando R$32,13. E eles vêm aí, como vocês podem ver, naquelas quantidades comuns já fatiadas, na bandejinha ou no pacotinho. E claro, pra balancear nossa dieta aí, a gente tem que adicionar algumas frutas e verduras. Atualmente, o quilo da maçã dá R$19,90, o da banana que eu vi tava R$22,90 e o da laranja, laranja de suco R$16,90. E pras verduras eu fiz mais ou menos o mesmo, eu escolhi uma salada comum, que é alface, tomate e cebola. E aí eu vi alface por R$28,50, né? Já vem naquela flor de alface. O tomate custando R$26,90 o quilo e a cebola custando R$7,90 o quilo. Tá baratinho a cebola. Ah, eu acho que com isso aí já dá pra ter uma bela noção, né? De quanto custa viver aqui comprando só no supermercado. Obviamente não dá pra fazer e mostrar todos os produtos e todas as compras que todo mundo compra e come, mas basicamente esse básico aí vocês já conseguem ter uma noção pra ajustar no orçamento de vocês. É claro que quanto isso vai durar, se vai durar um dia, se vai durar uma semana, vai depender de como vocês comem, então nessas quantidades vocês já vão saber adaptar o cálculo de vocês. E acho melhor eu retomar aí, calma em si aí, porque já deve ter gente desistindo de vir pra cá. Ai, a luz de novo. Então eu tava dizendo que já tinha gente que tava pensando em desistir de vir pra cá porque eu não comentei sobre o básico aqui, o preço do básico pra gente brasileiro pra morar aqui. É comida de todos os dias, né? Não é nem de longe aqui um costume comer arroz e feijão em todas as refeições. Na verdade, nenhuma refeição. Mas ainda assim eles estão presentes na listinha, né? Aqui vai o arroz custando R$21,49 o quilo e o feijão custando R$50 pesos o quilo. Como vocês podem ver, aqui tem feijão preto, não é muito fácil de achar, até o preço se perdeu aqui. Mas esse aqui tá R$50 pesos o quilo. E agora sim, gurizada, essa foi aí a nossa compra básica. Nossa compra básica de mantimentos no supermercado aqui em Buenos Aires. Vale lembrar que a gente tá em abril de 2017 porque vai, né, que tem alguém aí assistindo esse fim de 2020. Então revisando aqui o total da nossa compra, total, total de todos esses produtos que eu comentei aí, vocês podem somar junto comigo, né? Ficaria em R$647 pesos com R$70 centavos. E o real tá mais ou menos R$5 pesos no câmbio oficial. Então essa compra toda aí em reais agora seria mais ou menos R$129 com R$54 centavos em reais, né? R$129 com R$54 centavos. Ai, mano, eu já tava quase esquecendo de falar de uma coisa muito importante. Aqui na Argentina, sabiamente, o governo proibiu a venda ou a entrega, né, de sacolas plásticas por parte dos mercados. Então todo mundo aqui precisa usar sacolinhas recicláveis, que a gente ou compra no mercado ou ganha, né, de algum lugar. E o governo também distribui alguns pontos aí. Isso aqui é bom porque ela vale, obviamente, bem mais caro que uma sacola plástica, mas a ideia é que vocês reutilizem ela, né? E era isso aí mesmo, gurizada. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, por favor, o que faltou, o que vocês comprariam e o que não pode faltar na compra semanal ou diária ou mensal de vocês. E claro, como sempre, se vocês quiserem saber como vir pra cá com tranquilidade, né, e já viver a própria compra de produtos regionais argentinos de vocês no supermercado da semana, acessem o site do Educar e falem com o pessoal lá. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Educar também, seguir nas redes sociais, porque toda quinta-feira aqui, vocês já sabem, tem vídeo novo. E já era, gurizada, era isso aí. Temos que estudar, obviamente, tô estudando pra caramba, a galera também, já tá todo mundo louco. Então, uma boa semana de estudos e compras a todos.